Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valmir Salles do canal Garagem Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer uma horta em casa ou em apartamento. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu jóia, ele fortalece muito o nosso canal. Acione o sininho aqui ao lado para estar recebendo todas as notificações que se passa aqui pelo canal. Curta a nossa página lá no Facebook, o endereço é arroba garagiorgânica.vrs. Siga a nossa página lá no Instagram, o endereço é Valmir Salles Garagem Orgânica. Temos também a nossa comunidade Mundo Orgânico lá no Google Plus. Você seguindo as nossas redes sociais vai ajudar muito aí no crescimento do nosso canal. Vamos dar uma olhada no projeto? Vem comigo! Então pessoal, voltamos aqui com o nosso projeto. Nesse projeto de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer uma horta em pequeno espaço, seja em apartamento ou em residência. Quando pensamos em fazer uma horta em pequeno espaço, pessoal, seja na residência, em casa, pensamos logo no tipo e no tamanho de vasos que vamos utilizar. Então nós vamos mostrar para vocês alguns vasos como esse aqui, um vaso muito bonito e bem resistente. Essa floreira ela tem 15 de profundidade, 40 cm no comprimento e 15 na largura. É um belo vaso, dá para plantar vários cultivares. Nós vamos mostrar para vocês. Ou pode ser também em um tubo PVC como esse aqui. Você pega um metro de tubo PVC ou mais dependendo do seu espaço aí que você tenha. Faz esses cortes para fazer o modelo aí do vaso. Fica bem interessante como eu fiz aqui. Põe dois capos para tapar o lateral e está feito o vaso. Fica bem interessante. Ele pode ser feito tanto no sentido horizontal como esse, como pode ser também no sentido vertical. Pode ser também floreirinha nesse sentido. Ela tem essas furações aqui ó, para ser pendurado em uma janela ou em algum lugar pequeno. assim ela é bem interessante. Tem esse design aqui ó, bem legal. Essas decoração aqui ó, então ela é bem legal. Pode ser também nesse tipo aqui, esse vasinho quadrado ou pode ser um maior como esse aqui ó, que é um já de médio corte, é um vaso bem legal. E vários outros pessoal. Então pessoal, independente de qual seja o tipo de vaso, sendo no tamanho ideal, é bem interessante isso. Você vai pegar uma floreira como essa ou seu vaso, vai fazer furação como eu fiz aqui ó. Dessa daqui eu fiz três furação com broca de 10 milímetros. Você vai fazer a camada de drenais aqui embaixo. Pode ser com isopor picado, como é o meu caso aqui né. Ou também com a gila expandida. Tem outros materiais que pode ser feito, como carvão picado. é pedra de pedra de construção, mas para o seu vaso ficar bem mais leve pessoal. A ideia é você usar o isopor ou a gila expandida. Aí pessoal, põe essa camada de isopor aqui, aí você vai pôr por cima disso aqui, ou um tecido velho, que você não vai usar para outra finalidade, ou a manta de bebim, ou essa telinha. Telinha como essa ó, que eu deslizo aqui, eu compro na casa do material de construção. chama telinha de mosquiteiro. Aí põe a telinha aqui ó, está feita a camada de drenais. Então pessoal, fez a camada de drenais, você vai preparar o solo. Esse solo está preparado com 50% de terra vegetal, ou substrato, ou uma terra boa para plantio. 30% de humus de minhoca, 10% de areia de construção e 10% de vermiculita. Ele tem a função de deixar o solo aerado, como também ele dá condição do solo permanecer úmido por mais tempo. Ele reserva mais água nesse solo. Então o solo fica assim ó, soltinho, bem aerado. Olha que maravilha. Aí você vai agregar valores a esse solo pessoal. No meu caso, eu coloquei aqui, torta de mamona, ou pode ser torta de algodão. Cinzas de queimadas. Tem que ser cinza de madeira, não tratada quimicamente né. Então, fica bem interessante. E pode pôr, dependendo do cultivar, pode pôr também farinha de ossos. Pode pôr farinha e casca de ovos. Então pessoal, todos esses materiais são produtos naturais pessoal. E você pode estar agregando valor ao seu solo, para você ter uma horta bem sucedida. Fez essa mistura aqui, você vai só pegar o seu vaso e vai aqui ó pessoal. Colocar o seu substrato preparado no seu vaso. Eu já preparei aqui pessoal, vários vasos aqui ó. O interessante também, regar primeiro essa terra. Porque se você colocar a semente antes de regar. Quando você regar aqui, vai afundar muito a semente. Ou vai virar ela e vai dificultar a germinação. Então você molha tudo elas, todos os vasos, até sair embaixo. Quando ele começar a sair água embaixo, é porque até o solo já está todo úmido. Aí é que você vai fazer as covinhas, pode ser com o dedo assim ó. Na distância ideal. E vai depositar a semente. E põe só um centímetro de substrato em cima assim ó. E você vai já deixar o seu vaso pronto. Eu vou pegar aqui, todos eles. E depois eu volto fazendo a plantação da semente. Para mostrar para vocês. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito grande. Eu volto já. Bom pessoal, eu já voltei aqui. Já fiz a rega aqui em todas as floreiras. Como você está vendo ó. Quando escorre aqui ó. Quando vaza água embaixo. Já está tudo úmido aí. Então nessa daqui pessoal. Eu vou plantar o rabaneiro. Você só fez as covinhas. Só colocar duas sementinhas em cada cova dessa aqui ó. Duas ou três sementinhas no máximo. Em cada cova. Só cobrir aqui ó. A covinha com um centímetro do mesmo substrato. Como eu já reguei pessoal. Não precisa mais se preocupar com rega dessa floreira. Já está tudo regadinho. A intenção é essa mesmo. É regar antes. Se quiser pode sair. É. Borrifar um pouquinho de água em cima. Só para a terra ficar mais. É. Compatitadas e um pouco na proximidade da semente. Para facilitar a germinação. Então pessoal. Eu vou. Semear. Minha semente em todas essas. Esses vasos aqui. Em cada vaso. Eu vou plantar uma semente diferente. Né. Para fazer. É. Plantio de vários cultivares. E. Daqui a uns. Dez dias pessoal. Eu vou fazer outro vídeo. Mostrando a vocês. Para ver. O tamanho que já está. É. Cada cultivar. Com certeza vai estar muito bonito. E. Vai ficar. Uma maravilha. Eu vou mostrar aqui para vocês. Outras floreiras. Já que eu já tenho. O cultivares. Tudo já produzindo. Um ponto de colheita. Para vocês ver. Como fica bem interessante. Então pessoal. Aqui ó. Naquele vaso. Que eu mostrei para você. Tem esse lindo pé de pimentão. Tem uns. Dez dias. Mais ou menos. Que eu transplantei. Ó. Como já está. Uma maravilha. E aqui são. As floreiras. Como eu falei para vocês. Pessoal. Aqui ó. Já minha cebolinha. Como está maravilhosa. Uma floreirinha. Como aquela que eu mostrei. Para vocês. Aqui outra. Já com rúcula. Ó. Que maravilha. Pessoal. Minha rúcula. Aqui almeirão. Mais rúcula. Ó. Essa couve. Pessoal. Nesse vasinho. Aqui ó. Como eu mostrei para vocês. Então pessoal. É isso aí. Que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo. Deixe aí. Deixe aí o seu like. Ele fortalece muito o nosso canal. Se inscreva aqui no nosso canal. Se ainda não for inscrito. Acione aí o sininho ao lado. Para receber todas as notificações. Aqui do canal. Curta a nossa página lá no Facebook. O endereço é. Arroba. Garage Orgânica. VRS. Siga a nossa página lá no Instagram. O endereço é. Valmi Sales. Garage Orgânica. Temos também a nossa comunidade. Mundo Orgânico. Lá no Google Plus. Você nos seguindo nessas páginas. Compartilhando com seus amigos. Vai ajudar no crescimento do nosso canal. Nos veremos nos próximos vídeos. Tchau.